É isso aí rapaziada, pela primeira vez aqui no Gemma Games a gente tá sendo patrocinado e estamos sendo patrocinados pelo Wondershare Filmora 10 o software de edição que agora saiu uma nova atualização e está na sua versão 10 agora com novas funções e uma interface muito, mas muito bonita o Wondershare Filmora 10 é um editor muito fácil de ser usado então se você é um iniciante pode ser uma ótima ideia pra você começar por ele porque vai ser simples você aprender a mexer nele tem vários e vários presets de efeitos pra você poder usar nos seus vídeos e fazer edições de memes hilários para a internet ou também trabalhos sérios que você precise vou mostrar pra vocês como rapidão é editar aqui nesse programa você coloca aqui já o seu clipe aqui pra cima da timeline você pode esticar tanto quanto amassar a cena se você quiser no caso eu quero dar um grandissíssimo zoom aqui no meu parceiro muçulmano enquanto ele corre e digamos que eu não gostei dessa cena venho aqui, clico aqui e já cortei vou cortar toda essa parte aqui que eu não quero pronto, já encaixo de volta e tá lá ele já pula direto pra ele morto e de vez em quando a gente quer colocar algum tipo de texto alguma coisa assim é só vir no títulos e a gente já tem vários templates aí que dá pra usar que fica da hora, coloca algum aí na camada de cima dá dois cliques e altera esse texto e tá lá, estaria pronto assim o template perfeito de um gema review do jogo do muçulmano e pra você que não tem computador e tá lá preocupado calma que também tem a versão Filmora Go que é pro iOS ou pra Android você pode baixar aí também na descrição então vamos lá que você já não tem mais desculpa aí pra não liberar a sua imaginação agora você tem isso no celular e no computador vai no link na descrição hoje, dia de joguinho novo aqui Reventure eu nunca ouvi falar desse jogo antes mas ele me deu basicamente uma sinopsezinha assim ele falou basicamente ó, tu tem que encontrar uns bagulho e morrer é isso aí que ele me falou e aí eu fiquei caramba, jogo de morrer bora Reventure contém algumas cenas intensas que podem fazer você pular de sua cadeia bom, isso daqui é claramente alguém que nunca viu mineirinho se você gosta de experiências intensas seleciona o modo coragem pura por favor, intensidade é o meu nome do e-mail esse jogo tem salvamento automático não desliga o sistema enquanto esteja quando estiver ai bora ano 1, dia 1 tudo começou com um dia super normal na vida de Tim ah não nem me vem falar de Tim essa é Tim, é uma vagabunda bom dia Tim o rei está esperando por você lá dentro bora senhor das trevas levou a princesa para sua fortaleza ao leste pegue a espada lendária ao oeste e cumpra seu destino por favor Tim corre e traga minha filha de volta tome esse item para proteger a sua jornada então vamos ah, de repente Tim teve uma ideia ir para o oeste pulando sobre o telhado já fui a ideia já foi ah, pera, tá vou fazer um teste agora que pode ser muito tenso mas vamos Deus é mais não dá para pisar nos bichos eu achei que eu era o Mario por um instante streamer mode Tim ligou para a agência de heróis por um substituto mas a linha tinha problemas técnicos configure sua conta de streamer do Twitter que que tem no streamer mode? é perigoso ir sozinho ah tá, esse jogo é full referências a Zelda me dá uma espada então a espada da lenda eu matei o velho Tim estava tão ansioso para experimentar sua nova espada que não podia esperar que algum servo aparecesse e matou o ancião no outro extremo da caverna ele também roubou sua carteira que idiota ah, eu fiz um dos finais final número 1 de 100 4 anos depois apenas 97% dos jogadores chegaram até aqui ano 5 dia 5 Tim passou muito tempo na prisão por aquele assassinato depois de ser liberado e voltar às ruas ele considerou mudar seu nome no menu de opções para melhorar sua imagem pública vamos lá vamos mudar o meu nome no menu de opções tá lá nada suspeito aqui gente de Tim ele virou Tom ninguém nunca vai suspeitar bom dia Tom o rei está esperando por você lá dentro viu só dessa vez eu vou entrar aqui ao invés de seguir o caminho desagradável daquele escudo que isso Tom pulou na chaminé pronto para compartilhar o espírito de natal e cópias de Reventure todos adoraram o jogo e deixaram uma análise 11 de 10 mensagem subliminar final 30 de 100 dois meses depois tá, qual é que é agora? agora eu fui preso por dois meses por tráfico de jogos depois de receber análises extremamente positivas de todos sobre seu jogo Tom estava cheio de motivação e pronto para uma nova jornada eu feria o Papai Noel deixa eu mudar meu nome automaticamente agora eu preciso muito de um nome novo e eu sei o nome perfeito velho do saco ele vai me chamar de velho do saco? casa de velho do saco ó senhor abraços desbloqueia os poderes ocultos do amor mas proíbe o uso da violência senhor abraços? senhor abraços está aqui ah o senhor abraços ah mano logo após adotar pata preta velho do saco continuou está muito estranho cara ainda mais agora com os bichos surgindo aí ficou mais estranho ainda companhia felina infelizmente ele também encheu a garganta com bolas de pelo e no fim sufocou até a morte em sua cama Hannah Montana isso não é bom Hannah Montana todos os gatos do reino choraram pela perda do velho do saco pata preta jurou assumir o seu lugar e se preparar para a nova aventura ah nem fudendo não ah tá tá tudo bem tá tudo bem caralho descobri segredos fim da passagem secreta fim real da passagem secreta tá mano esse jogo é imenso agora eu tô assustado com o tamanho do jogo lugar de descanso cadê? lugar do descanso eterno ah tem uma diferença não há descanso para os condenados eu acho que isso aqui é no futuro da gameplay hein ai a queda em várias rochas foi dolorosa mas pata preta estava bem e pronto para voltar à aventura espere não ele não estava eu fui esmigalhado por uma rocha apenas 89.28% dos jogadores chegaram até aqui ah depois dessa eu entendo parar de jogar o ancião encontrou o corpo de pata preta sem vida e o ressuscitou com um feitiço como que o ancião fez alguma coisa se ele estava morto? pata preta era um zumbi agora com uma fome insaciável por aventura naquele dia pata preta tropeçou em uma pedra logo depois de sair de sua casa e caiu de cara no chão o guarda em frente realmente questionou se esse era de fato o herói que o reino precisava merdas acontecem tomar no cu cara cara eu acho que eu vou dar uma vou dar um empurradão nesse guarda aqui não vou matar o rei vou ser mais carudo pronto era isso que eu queria morte a monarquia gol do saúdo hein o rei pata preta quando o governante anterior determinou seu mandato o reino entrou em uma era de prosperidade por pouco tempo já que a ideia de pata preta rapidamente se tornou popular gostei esse jogo pensa em fins interessantes pata preta o rei por pouco tempo recuperou-se dos ferimentos da tentativa de assassinato para poupar sua vida ele jurou lealdade ao novo rei para sua humilhação eu também acho que a quarta deve ser de matar o guarda o que eu vou fazer automaticamente agora vamos de facadas na cara pata preta retirou a espada lendária da pedra apenas para enfiá-la no guarda amigável foi preso e executado publicamente sob as acusações de ser um total idiota ó bom descobrimos o que que era tá tudo bem mas esse jogo é desmoralizante tá aliás a cesta deve ter algo a ver com matar algum bicho pata preta era um psicopata yes a espada tá presa nesse cara não preciso mais ir até o outro lado cara olha as fotos dos reis deixa eu pegar meu escudo vamos pra batalha aqui ae vejo que você está carregando aquela espada lendária vou abaixar a ponte mano eu tô pesado pra caralho fodeu pera deve ter alguma coisa de morrer de peso vamos ver ai fodeu tudo tá pera 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 tá certo fizemos bem fizemos bem não era pra soltar a bomba cara piranhas beleza beleza talvez chinko não conseguiu entender o aviso talvez ele não sabia o que era uma piranha talvez ele era só um idiota o que ele certamente virou comida de piranha vai nadar vai bom achamos mais um dos fins próximos ali o guarda encontrou o corpo de chinko ao lado do lago e levou pra casa seu chapéu da sorte estava perdido em algum lugar então agora todos perceberiam sua excepcional calvície oh noooo pera perdi minha espada puta que pariu pera eu vou ir sem espada pra não ter o peso de uma espada me puxando espere eu te disse você não pode passar ignora essa música heróica e desça aqui fuck you ah não pera ai tá tudo bem tá tudo bem deu tudo certo nossa dá uma vontade de dar um murrão nesses guarda pera onde é que era a entrada hã nossa que susto achei que era lava bom eu fico me esquecendo que eu sou obrigado a morrer um salto mal calculado foi super calculado foi direto ao ponto como é que não foi calculado um salto mal calculado fez chinko cair em um poço de lava este não era o fim que ele queria mas sem dúvida era o que ele merecia caralho ai conseguimos o número 6 tá lá ó aquelas queimaduras de terceiro grau deixaram chinko com uma cicatriz no rosto só isso mas certamente a princesa ignoraria elas vá buscá-la seu herói que buscar princesa o que cara você encontrou uma dica lá no fundo que isso cara se der uma dica é uma vontade hein hã no gen não não o canhão do bolsonaro tá porra vou ir pro outro lado do mundo véi que isso onde é que eu fui parar mano ai meu deus do céu tô tô um pouco perdido agora tá aqui deve ser com pá vamos ver até onde vai essa água doida até aqui consigo subir ali claro que não né eu me tranquei aqui dentro eu me tranquei aqui dentro tô gostando cada vez menos desse puzzle cara pelo amor de deus hã bom pelo menos valeu a pena olha olha como valeu a pena eles não são tão fracos quando vem todos de uma vez certo chinko foi superado em número derrotado e finalmente usado como brinquedinho encontro de família e o pior eu não sei o que aconteceu porque eu tentei eu acho que eu tô eu acho que é um spawner não um bloco ah depois de ser torturado durante meses tinko escapou de volta para casa mas sequelas foram difíceis para ele eu fiquei com síndrome de estocolmo mano eu virei um deles cara bro olá somos desenvolvedores de Reventure estamos procurando pelo Juan você viu ele? sim eu acabei de matá-lo não vi ele não vi ele ele tava com a parte de Reventure 2 espero que ele esteja bem a propósito você gostaria de nos ajudar com o negócio? sim porque eu sou uma pessoa maravilhosa não só quero continuar matando coisas e deve ser algo de spam então não vamos lá sim porque eu sou uma pessoa maravilhosa obrigado veja isso abriu o kickstarter do jogo aqui não gostei ele vem muito até o canto gamer moments que isso aqui ó como se não fosse nada o homem joga diariamente esse é o resultado de anos e anos de punheta vou juntar bastante corpo e vou subir nos corpos correto? estou com alguns problemas gamers alguns problemas de natureza gamer aqui é agora ou nunca família sai daqui sai Trump encontrou tanto prazer em matar centenas de servos fracos que ele esqueceu da princesa o reino e tudo o resto agora eu só queria ouvir aquele som de esmagamento o dev falou pra você usar a cabine que está na sua casa ah é o bagulho da twitch lá? aaaaa isso é interessante ah alguém tem que digitar aí entrou alguém já foi já rapaziada ah tá lá ó ele só mandou um eu posso falar? você poderia me matar de alguma forma? ah eu vou calma relaxa se tem uma coisa que eu sou bom é em matar vocês cara assista e entenda o caso e agora isso daqui é fundo? aqui não pode beleza vamos pra um outro lugar então pô aqui é lava também atenção não cave aqui você foi avisado estou começando a me culpar agora hein estou começando a me culpar agora hummm é perigoso foi tá lá pressione qualquer botão step 619 fechou os olhos lembrou-se daquela placa traiçoeira quando caiu no poço sem fundo ironicamente como não havia um fundo ou impacto ele simplesmente morreu de fome tristes fada sentava? porra é essa? por favor pare de usar o celeiro para negócios sujos armazenamos nossa comida nesse lugar sabe? é o foda é que eu não posso subir né então a vida é dura da última vez a gente foi pra direita vamos pra esquerda a extensão peniana tá que que é isso? vara de pescar? a ideia do Fitor me controlando é cursed depois de pegar a vara de pescar baby girl sentiu vontade de pescar é depois de pegar na vara né baby girl é todo dia que ele jantar com ela na mesa tem piranha né uou porra eu queria acabar com a fome do dev você pegou galinha tá pera que que a galinha faz? a galinha me ajuda a planar nada como um personagem que aceita meus assassinatos inclusive pratica comigo tá lá moleque vamos lá meu deus e não era um final let's go bora na pedra eu espero que isso funcione hein funcionou? yes Alexandre abraçou Pedrita o mais forte que pôde Pedrita ficou contente Pedrita e Alexandre viveram felizes juntos até que Alexandre morreu de velhice Pedrita chorou por uma eternidade até que foi destruída pelo vento parafilia que lindo hein gente do amor de Alexandre Pedrita nasceu um novo herói ah não morri feliz abraçando o meu amor não mate gatos não quero ser responsável pela morte de gatos a vontade que me deu de voltar lá e matar todos os gatos tu nem sabe cara não tá escrita a vontade não eu sou vegan por favor o reino real apobreceu a todos com impostos não prestou nenhum serviço público e sempre foi governado por psicopatas a bomba de Lídia Toledo bem debaixo da sala do trono mudou isso já era hora de alguém fazer alguma coisa em vez de só esperar viva a resistência comunismo venceu e aí e aí